Dvc Notícias, primeira edição está de volta, meio dia 39. A Polícia Civil prendeu aqui em Goiás 151 pessoas envolvidas com violência sexual. São homens com mais de 60 anos que tem forte ligação com as vítimas. O repórter Lucas Barbosa tem os detalhes dessa operação pra gente. Boa tarde, Lucas. Oi, Michele. Boa tarde. Excelente tarde a você também, que acompanha a gente onde quer que esteja. Sim, viu 150 homens presos e uma mulher também que foi presa por aliciar adolescentes aqui em Aparecida de Goiânia. Mas o que mais chama a atenção é o fato de ter muitos idosos envolvidos, homens acima de 80 anos até, que eram avós, padastros e até mesmo pais das vítimas. Mas quem vai me ajudar a contar mais detalhes sobre essa operação chamada de violare é o delegado e geral da Polícia Civil aqui no estado de Goiás, o doutor Odair José Soares. Chama atenção, né? 150 homens, uma mulher também aqui em Aparecida de Goiânia envolvidas aí nesses casos. Boa tarde. Sim, chama muita atenção. A Polícia Civil preocupada com o enfrentamento, com o combate qualificado a esses crimes sexuais contra as mulheres. Então foi uma operação realmente impactante. Temos uma mulher e 150 homens presos por estupro e estupro de vulneráveis. São crimes graves. Dentro daqueles protegidos pela lei, protegem a intimidade, a integridade. Então esse tipo de crime gera traumas psicológicos profundos. Então a Polícia preocupada desencadeou essa operação em todo o estado de Goiás. Nós mobilizamos um terço do nosso efetivo para tirar de circulação. Ressaltando aqui que muitos deles, cerca de 37, já tinham sentença condenatória. Ou seja, já eram pessoas condenadas pela justiça que estavam soltos em liberdade. Então aqui sim se conclui, se finaliza um trabalho. Afinal, há uma investigação, é feito um inquérito policial, vai para o Ministério Público e cumpre o seu papel e faz uma denúncia. O Judiciário cumpre o seu papel e julga, profere uma sentença condenatória. Porém, as polícias não estavam indo atrás desses procurados. A Polícia Civil desencadeou, planejou essa operação, sempre buscando uma eficiência máxima para tirar de circulação. Principalmente esses condenados, para que a impunidade não mais gere no nosso estado. A gente percebe aí um efetivo muito grande envolvido nesse trabalho e em quase todas as cidades do estado. Agora, como que a polícia chegou? A denúncia é fundamental nesse momento e ajudou também? Como que se deu esse trabalho? Sim, nesse caso específico, essa operação foi toda ela baseada em mandados de prisão já expedidos pela justiça. E alguns, como eu falei, já com sentença condenatória. Então, não são provenientes, talvez até no início pode ter sido de uma denúncia, né? Mas a denúncia é muito importante, é de vital importância. Sabemos que 90% dos crimes contra as mulheres ocorrem no ambiente doméstico. Ocorre com alguém que já teve ou mantém alguma relação afetiva com a própria vítima. Daí vem a dificuldade. Contra os homens, a violência ocorre na rua, nos bares, na rua, em festas, em público. Já contra as mulheres, ocorre na maioria entre quatro paredes dentro de uma residência. Então, a denúncia, às vezes, acaba sendo o único meio que a polícia toma conhecimento desses crimes para que possa fazer da sua parte, investigar e prender esses criminosos. Cidades aqui da região metropolitana, também do interior, que foram alvo aí das investigações, né? A Goiânia, Aparecida, Trindade. Sim, Goiânia ficou em primeiro lugar com 21 presos, depois veio Lusiânia com 17, Aparecida de Goiânia com 16, depois veio Águas Lindas de Goiás e a regional de Pós, que foram muitíssimo bem, prenderam 13 estupradores cada uma. E assim foram em todas as nossas 19 regionais, já que a operação foi realmente a nível estadual. Para finalizarmos, a respeito da denúncia, né? Qual é o telefone? O canal 197 da Polícia Civil, ele é único ou tem outras formas também? Sim, 197 é um canal da Polícia Civil que pode ser denunciado qualquer tipo de crime, inclusive estes, né? Esses que ocorrem entre quatro paredes, como nós falamos. Esses que as mulheres sofrem, às vezes, calada. Ressalte-se ainda que o banco genético será alimentado. Essas 150 pessoas terão o perfil genético colhido a partir de segunda-feira pela nossa Polícia Técnica Científica, que irá começar um trabalho e lançar esses perfis genéticos no Banco Nacional. Tá certo então, delegado. Muito obrigado pelas informações. Parabéns aí pela operação. Certo, estamos à disposição, a Polícia Civil, à disposição da sociedade, com um trabalho íntegro, sério. Nós temos planilha com o nome de cada um desses presos. Ninguém aqui está inventando números, né? A gente trabalha com a verdade. Quem quiser auditar, pode vir auditar. Nós temos o prazer em mostrar a planilha. Todos os mandatos aqui foram cumpridos, devidamente comunicados ao Poder Judiciário, e todas essas 151 pessoas foram encaminhadas ao sistema prisional. Certo. Delegado-geral da Polícia Civil aqui em Goiás, o doutor Odair José Soares, trazendo aí os detalhes dessa operação aqui no Estado, com 150 homens presos e uma mulher também presa aí porque aliciava adolescentes em Aparecida de Goiânia. E claro, um trabalho envolvendo 876 policiais civis em todo o Estado aqui. Com você, Michele. Tá certo, Lucas.